E galera, tô com o ClassPanlet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês a invasão, a base fantasma, beleza? Não tem nome essa base aqui galera E o segredinho para você descobrir aí como que você encontra o layout dessa base no YouTube, beleza? Você tem aí né galera, tô com a moto aí, funidão, machadinho também, 2C4 Vocês vão abrir a base inteira, tá? Porém, para você descobrir o layout dela, o que você faz? Galera, vamos entrar aí no mapa, certo? Carregar aí Carregando o mapa, você vai ver o layout dessa base, tá? Olha o layout dela e você pesquisa no YouTube galera Base sem nome, base fantasma, Last Day E vai aparecer um monte de bases, inclusive alguns vídeos aí no canal Pode ser que apareça até esse aqui também, tá? Beleza? Aí você vai verificar aí Você pode estar abrindo a base toda Que é o que eu vou fazer aqui, ficar colando pasta Desistindo o jogo Para ver qual que é os melhores baús Ou você pode estar assistindo o vídeo no YouTube Vendo qual que é os baús que está abrindo aí, tá? Vamos, vamos, vamos Destruir essa parede aqui, ó Beleza? Aí você pode estar analisando qual que é os melhores baús Aí depois que você abriu a base toda Analisou todos os baús Você vai fazendo a marcação, né? Esse baú verde é que eu vou abrir É que eu vou abrir Tal, no caderninho, né? Beleza? Aí você cola a pasta Vai para a sua base Pega os itens que você julga necessário aí Para poder estar fazendo a invasão completa Você está gastando armas, né galera? E pronto Vamos lá então, quebrar Primeiro vamos começar aí por esse Bom, não, não Vamos começar por esse daqui Vamos quebrar a base toda aí, né? Vou ficar colando pasta aí várias vezes Mostrar todos os baús aí para você Trouxe o drone aí, galera E o cachorro Ele vai fazer a eliminação dos zumbis aí Enquanto a gente vai abrindo os baús, certo? 30 Tá, boa Esse baú laranja E olha aí Cenoretes, tá? Cenoretes E já viu mais uma hora de zumbi, né galera? Zumbis do carambola 53 Então temos isso aqui Beleza? O drone já vai estar acabando a bateria dele, né? Temos isso aqui também Pronto Finaliza aí Para não ficar enchendo o saco Tá, galera? Já gostei Ele também deixar o likezão Para fortalecer Se não deixou ainda, né? Acredito que você já tenha deixado o like No começo do vídeo, tá? Corre lembrando Nesse caso você Tiver esquecido Bom Vamos lá É que a galera que assiste aí o canal Já deixa o like aí Já logo no começo do vídeo, tá? Exato Então se você é novo aí Já fica com esse mente Já, né galera? Já logo no início Beleza? Então olha aí Quebramos esse baú aí Tá? Temos mais baús aqui Para a parte de cima Como não vai dar para abrir eles todos? Quebrar essa parte aqui, ó Deve vir o Big One, né? Temos três Bom, onde que eu posso estar Começando aqui depois, ó? Estoura essa parede aqui Tá vendo, ó? Esse Vamos lá Acertar esse aqui Tá vendo como é que faz Para estar abrindo a base toda, galera? Muito bom, né? Fazer sem nome É interessante estar gravando Para estar trazendo conteúdo aí para vocês, ó Então Opa! Olha o tanto Aqui vale a pena Já valeu a pena o C4, galera Abrir essa parte aqui, ó Isso tá nois Baixadinhas Já valeu a pena Então o que que eu vou fazer, galera? Fecha o jogo aí Big One veio Completamente Realiza aí a colagem de pasta, tá? Vamos lá E aí Realizamos a colagem de pasta Desinstalar e instalar o jogo, né, galera? Voltou Tudo aí de novo E agora Ixi, eu tô sem o cachorro, tá? Mas tudo bem Não tem problema não Vamos continuar aí Eu demorei muito para gravar Eu coloquei pouca ração para eles E fui fazendo outras coisas ali, galera Ó, então a gente já abriu aquela parte Vamos começar agora por aqui, então, ó Beleza? 23 de barulho Então temos aí essa premiação Vamos lá Tem vinhos zumbis aí Mas a gente mata eles aí O cachorro dele só é um Ele vai ajudar aí, né? Bom, uma pouca ideia Deixa o drone fazer a eliminação deles aí, galera Enquanto a gente vai quebrando os baús, ó Quebrar logo tudo Beleza? Vamos quebrando logo todos esses baús Tem uma escarzeira aqui novinha Não precisa nem fazer barulho para Abrir naquele dele A gente já tá vendo, né? Perfeito Perfeito 71 Pera Aí, perfeito Vamos lá Vamos lá Continuar a quebrar essa bagaça Né, quebrado? Deixa eu ver aqui Viu mais um Dois Vamos ver se dá para a gente Abrir todos esses baús aí, ó Viu mais zumbis, hein? Caraca Aí, ó Perfeito É... Dois Beleza? Dois Tentar abrir todos eles Olha o barulho do drone, tá vendo? Sendo que dá para travar o big one aqui também com a motoca, tá? Vou fazer isso, cadrado Eu vou colocar a motoca ali Mas vamos abrir Vamos ver os baús aqui primeiro Ah, então temos isso Baixinha Então Tem algumas roupas Vazia Tudo grosso Certo E é isso que a gente tem aqui, né? Deixa eu lá pegar a moto Vou colocar aqui na parte de cima Certo A moto do Batman Nossa senhora Vamos Vamos Podicionar ela aqui Eu poderia ter feito isso na parte De baixo, mas Já são mais um Mais uma dica aí para vocês, hein? Vamos ver se Acabou Não consegue passar, então Tranquil é a base aí, tá, galera? 93 Então Temos isso daqui Big one vir Não vai ter problema agora Então temos mais roupas Ah, não! Ah, que burro, velho Eu estourei o C4 Que é que tá, mano? Tá, vamos lá Vamos continuar Vou colar a pasta aqui de novo, tá? Meu pai do céu Tá? Ficou faltando três baús aqui então Para a gente poder estar explorando Esqueci desse C4 Agora vamos para a parte Aqui de cima Isso é raro Mas acontece sempre, tá, galera? De você Agora eu não sei Esse aqui Vamos ver esse aqui Isso é raro Mas acontece sempre, tá? De você esquecer E explodir o C4 Por isso que não é bom Caraca É para abrir bem na Se quiser celular aí, ó Beleza? Mas acho que a gente saiu Aqui na outra parte da base É só quebrar a parede aqui, ó Tá? Que tá no outro lado ali Com os baús Vamos lá Fazer iluminação Logo deles Mais um baú aqui, galera Na sala Tá vendo? Eu tô abrindo a base toda Aqui é machadinha Vamos quebrar então Tá? Opa Travou ali Ó, tem outra sala ali, tá? Eita Caraca Agora veio subir para o hotel, hein? Temos um sinalizador aí Que infelizmente Não é uma arma Boa mais Já foi uma arma boa, né, galera? Ó, o drone foi embora Gente, ela não é uma arma boa mais Foi nerfada E cinco, quantas machadinhas a gente tem? Dá para quebrar ali, tá? Trouxe bastante machadinhas Frutinhas Beleza? E setenta Temos mais um facão Aqui tem quatro armas Tá? Quatro armas aí Então um C4 Quebra Ó, já Já pega a visão Depois que você salva o vídeo Ó, mais armas aqui Então pega aquela parte Estoura um C4 só Ali na parte de cima Vai lá Pega os bilhetes amarelos Né? Pega a escarzeira Pega atrás E depois vem aqui Pega essas armas aqui, ó Tá vendo, ó Depois até eu mesmo Na hora de eu finalizar aí Eu vou mostrar para vocês aí O caminho, tá? Vamos lá Quebrar essa parte aqui Agora que a gente deixou Três baús ali para trás, né? Foram esses aqui, ó Deu mais um Três Dois 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 Também Três agora, ó Beleza? Então aqui não tem nada Pega a minha frente Aqui também não tem nada Né? Cadarão? E aqui temos pilhas Tá vendo, ó A quantidade de pilhas ali Foi interessante, tá? Então temos aí Beleza? A gente abriu a base toda Praticamente Colocar o... O que tá pegando? Será que... Esse tá nóis O grandalhão ali Tá nóis, velho Apareceu do nada Nem vi Vai estourar o C4 ali, velho E agora A última parte aí Da base, né? Vai ser essa parte Aqui de baixo Beleza, galera? Vamos lá Então o C4 aí Bem gasto Né? Aquela primeira opção ali Colocar o drone aqui Tá cheio de roupa Vou ter que tirar Essas roupas ali Acho que eu vou travar Com a motoca Pra gente poder Tá abrindo os bolsos Tudo, tá? Cara, é Vamos colocar já A moto lá já Um desordeiro ali Guardar esse C4 aí Pra não explodir a Parede de novo Né, galera? Espero que o drone Tá aí Fez eliminação Tá E... Perfeito Precisa posicionar De uma forma perfeita Não Só Colocar o C4 aqui Só pra A zumbizada Não passar Já tá ótimo, né? Porque geralmente A gente A Arruma essa motoca Aqui Pra poder colocar As coisas no bagageiro, né? Então Passou Passou Colocar Porque esse vídeo Ele vai ficar Vai acabar ficando Muito grande Eu não gosto de fazer vídeo Muito grande Invasão, não A galera não gosta De ver Gosta de ver Os vídeos curtos Tira isso por mim, né? Galera Não gosto De estar assistindo Vídeos Muito Muito Grande, não Mas este daqui Ele tem que Tem que ser assim mesmo Porque a gente Realmente não tá Embaçando, né? Que às vezes Você vai ver Um vídeo grande De invasão O cara tá matando O zumbi Né? Aí mostra Vai lá Não sei o que Não Aqui a gente Eu corto a parte De fazer a eliminação Dos zumbis É necessário Não Quer saber O que tem Dentro do baú Eu pelo menos É por isso Que eu gosto Do jeito Que eu gravo Galera É do jeito Realmente Que eu gosto De estar Consumindo Né? Por exemplo Na invasão Quando eu vou assistir Um vídeo De invasão Eu só quero ver O que tem Se tem Dentro do baú O layout Da base E tudo mais Então o que Que eu faço Eu não fico No enrolation Na hora Que eu for Gravar a invasão Só que Essa parte Da base Parece que Não vai valer A pena não Tá? Não pode matar Os zumbis Não Fazer logo Quebrar Todos os baús Aqui Parece que Não vai valer Muita pena Não Tá? Temos aqui Nossa Agora travou Só o chuchu Tá Deixa eu fazer A eliminação Deles aqui Pronto Acho que Tá Na hora Na hora É que eu ia falar Acho que Boiou todo mundo Apareceu Mais dois Opa Tem mais ali Tá Eles ficam Demorando Nossa Eu não tenho Tanto zumbi Ué Caraca Eu matei Todo mundo De sorte Ficar rapidinho Né Cadê Tá Então Vamos lá Eu falando Que corto Os zumbis É porque Eu pensei Que já tinha Dito todos 93 Pensa 100% Galera Olha o Big Big Aí ó O grandalhão Tá Restore Isso daqui Restore Esse Tem que tomar cuidado Pra esse Big One Não te acertar Tá Vamos aqui Passar lá Pro outro lado Da base Tá Galera Cuidado Com janelas Também Né Por isso Que eu Eu tirei O C4 Das mensagens Do inventário Olha Então Abrimos a base Toda Essa parte Aqui Ela não vale a pena Na minha opinião Tá Melhor As outras Partes Aí Né Galera Aí agora O que que você faz Você pode Tá Analisando o vídeo E vendo Qual é o melhor Baú Pra você Tá Vou fechar O jogo Aqui Colapá Agora sim Galera Vamos aí Fazer a invasão Do modo Completo Tá O jeito Que eu vou Esvaziar o tanque Da moto Deixar o C4 Na base Beleza Peguei o cachorro De volta Né Galera Vou colocar Esse aqui Mesmo Tá E agora Vamos finalizar Aí A invasão Certo Deixa eu ver Aqui se vai encher Galões Perfeito Pra trás Tá Essas 20 garrafinhas Ali caso Não tivesse Vido Tudo Tá Então o que que a gente vai fazer Agora Vamos colocar a moto Lá pra cima Beleza Eu nem abri Esse pão É que não tem nada Até bem Ali Se você quiser Travar a moto Aí também Dá Né Vocês já viram Aí né Galera Que dá pra fazer Esse evento Né Mas aqui Não vai ser necessário Não Tá Eu acho que São três machadinhas Que a gente vai quebrar E vai sobrar Três machadinhas Acredito que seja O suficiente Então Vamos direto Aqui pra essa parte Vocês já sabem Que tem uns bilhetes ali Que vai valer a pena É galera Atualmente aí Bilhetes amarelo Aí tá valendo a pena Né Pra poder tá trocando Com o cat Lá no bunker Né Então tá aí Temos essa quantidade De bilhetes aqui Excelentes Tá Fazer eliminação deles A gente pode tá fazendo Eliminação deles Trouxa até arma Pra isso Ou posso tá deixando O cachorro fazer eliminação Vou deixar o cachorro Fazer eliminação Pronto Guardei ali Né galera Bora pegar a escarzeira Agora Né garoto A escarzeira Aí novinha Né É Agora vamos quebrar Aqui a A outra sala Né Vai ter um pau ali Quebrar aqui Não Infeliz Parede Eu também fui quebrar Essa daqui Porque volta aqui atrás Né Esse Volta aqui atrás Poderia ter quebrado Na outra ali Mas o manso gosta De Tassco Então temos aí Mais armas Beleza Quebrar Aqui também Acho que tem mais Quatro armas aqui Também Deixa a zumbisada Vim galera Vou travar aqui Vou deixar o cachorro Fazer eliminação Tá Então praticamente É o cachorro Fez eliminação De todo mundo Matou todo mundo Né Vamos quebrar Aqui a parede Aqui Não tem mais morda Três bols Aqueles tem coisa Né Vamos lá Sinalizador Eu posso Tô até fazendo um banquiseira da morte aqui, tá, galera? Mas eu vou matar os zumbis aí normalmente. Vai vir mais uma horda de zumbi, tá? Não tem tantas coisas assim. Tá morrendo. Tô fazendo mais coisas. Fazer certo. Continuando. Quebrando. Deixa eu ver como é que tem essa machadinha. Ó, trouxe essa machadinha certinho, tá, galera? Três, tá? Tem o facão aqui. Tem as pilhas ali em cima também, né? Agora foi pra 91. Vou colocar algumas coisas lá na motoca, tá? Beleza, então. E aí, galera? O que você achou da invasão? Gostou, mano? Deixa aí o seu like no vídeo, tá? Pra fortalecer. Deixa aí o seu comentário sobre o que você achou dessa invasão aqui. Se ela foi interessante ou não. Pra mim foi bem legal aí, hein? A gente pode estar até pegando mais coisas aí. Vamos recolher a sua... A gente pegou aqui tudo. Espera aí se a gente vai conseguir pegar mais alguma coisa. Facão. Aqui vai fazer 99 de barulho. 8. Ah, aqui as frutinhas. Esqueci, tá? Poderia ter aberto outro baú então, tá? Então é isso, galera. A gente finalizou. Nos outros baús não vem nada de interessante, né? Se eu não me engano, acho que esse aqui vem... Deixa eu ver qual que vem a alimentação ali pra gente poder estar pegando. É esse aqui mesmo, tá? Então o que eu vou fazer? Deixa eu tirar essas armas aqui, ó. Vai vir o pig. Tá? Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou jogar fora. Certo? 11 bilhetes aí. Um bilhete vermelho, tá? Tem um big big aí, galera. Olha aí. Joga isso. Pega todo o restante aí, ó. Fechou, tá? Perfeito, né? Olha aí, galera. Então finalizamos a invasão do sucesso. Vamos embora que ele veio ali pra tá tentando matar a gente. Beleza? Vamos lá. Vamos sair aqui da base aqui que agora já finalizou. Tchau. Galera, pra você que assistiu o vídeo até aqui, verifica agora aí se tá aparecendo pra você a opção do hype aí no vídeo, tá? São três gratuitos aí que você pode estar hypando aí, tá? É gratuito aí, três por semana, tá? Beleza? E você ganha pontos, eu ganho pontos também. É uma nova função que tá em beta aí no YouTube. Olha como é que funciona aí, tá? Vai aparecer próximo dos comentários aí. E pra você que assistiu até aqui, a palavra-chave de hoje aí é invasão é sucesso, tá? Pra quem comentar a primeira vez, o primeiro comentário, essa frase eu vou fixar. Dá o seu comentário aí no vídeo, beleza? E os demais aí, o terceiro eu vou entregar o coração aí no comentário e responder aí, tá bom? Obrigadão aí, um grande abraço e fui!